Iva Domingos estreou no início do ano A Máquina da Verdade, mas o programa não foi bem sucedido. O programa que ocupava as tardes da TVI, pelas 18 horas e que tinha o fim previsto para dia 3 de fevereiro, vai ser substituído pela nova aposta do canal, Vai ou Racha, apresentado por Pedro Teixeira. A Máquina da Verdade nunca conseguiu alcançar bons resultados a níveis de audiências, não tendo aguentado nem um mês no ar. A TVI já anunciou que o concurso de Pedro Teixeira vai estrear na próxima segunda-feira, dia 30 de janeiro. O concurso que vai mudar o seu fim de tarde, na companhia de Pedro Teixeira, escreveram do Instagram. Vai ou Racha, é o novo desafio de Pedro Teixeira na TVI e o seu bilhete dourado para o regresso à apresentação. As gravações já começaram e o comunicador de 42 anos não esconde a felicidade, em volta a fazer um concurso a solo. Gosto de fazer concursos. Gosto de estar sozinho a apresentar. Foi o prémio perfeito para o aniversário da TVI. Já tinha saudades de apresentar. Começa por dizer à nova gente à margem da apresentação do programa à imprensa, que aconteceu esta sexta-feira, dia 20 de janeiro. E é a imagem da apresentação do programa à imprensa. E é a imagem da transmissão. E é a imagem da affectação do programa